Sim, eu acho que é um momento que todos têm que estar preparados e eu sempre tive preparado para defender essa camisa do Botafogo. Eu acho que é o jogo mais importante da vida do Botafogo e é agora que se torna os grandes homens que aparecem. E se o professor optar por mim, estaria à disposição e se Deus quiser, a gente vai sair com um grande resultado aqui, mas com raça, com determinação, brigando, correndo, que as coisas acontecem neste campo. Para você, é um jogador declarado fã do símbolo do Botafogo, gosta de jogar aqui, não esconde de ninguém. Esse é o apoio da torcida. Para você, César Gaúcho, que é jogador barra torcedor de coração do Botafogo. Sim, eu conheço aqui. Eu acho que aqui é o meu time grande, aqui é a minha casa, aqui é a minha seleção. E eu acho que todo torcedor tem que pensar isso. Esquecer o resto, esquecer o que aconteceu no campeonato e pensar nesse jogo. Porque, como eu falei, é o jogo mais importante da vida do Botafogo. Eu acho que, para mim, ainda tem uma responsabilidade muito grande. Para mim, não é 100%. Eu acho que amanhã tem que ser 200%. É o jogo que nós precisamos do resultado. Não tem que esconder. Respeitamos a equipe deles, mas a gente sabe que a gente precisa do resultado amanhã. E todo o grupo sabe. Eu acho que nós fizemos bons jogos fora de casa, dois jogos, mas não conseguimos o resultado. E vai ser amanhã. E é bom, porque enquanto o Botafogo depende só dele, ainda há esperança para nós. Porque a partir do momento que você depende dos outros, é pior. Então o Botafogo só precisa das pernas dele, do futebol dele, dos seus jogadores, da sua torcida para sair dessa situação. E isso é o que nos torna cada vez mais fortes, sabendo que a gente depende só de nós. E o Botafogo só precisa do resultado.